Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, mais de 50 mil itens, a sua inteira disposição, com preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem massa, pula e molda, a garotada vai à loucura, a garotada adora, por apenas 10 reais. Só 10 reais, são 15 cores diferentes, é a única do mercado com 15 cores diferentes. Mas na Legítima Super 10 tem muito mais, são mais de 50 mil itens, a sua inteira disposição, com preço único de 10 reais. Só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem ralador para cozinha, ralador multiuso, 6 lados, por apenas 10 reais. Só 10 reais, é incrível. Na Legítima Super 10 tem calçados, tem confecções, tem brinquedos, tem panelas, tem louças e muito mais. A Legítima Super 10 é um mundo de opções para você presentear a quem você tanto gosta, com preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem lixeira para cozinha, linda, por apenas 10 reais. Só 10 reais e tem muito mais. Então vem para a Legítima Super 10, mais de 50 mil itens, a sua inteira disposição, com preço único de 10 reais. A Legítima Super 10, na Doutor João Colim, número 125, é bem no centro, porque aqui na Legítima Super 10, é qualquer produto com preço único de 10 reais. É isso. Legítima Super 10, na Doutor João Colim. Legítima Super 10, na Doutor João Colim. Transcrição e Legendas Pedro Negri